142 reais por pessoa. Essa é a grande dúvida que milhões de beneficiários estão tendo em relação aos 142 reais que começa a partir do mês de junho. E também uma dúvida tremenda, se aquelas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, como também as gestantes, se também irão receber a mais o adicional, os 142 mais o adicional de 50 ou de 150 reais. E aí, será que esse pagamento será feito de forma unificada, junta, somada? Neste vídeo nós vamos verificar todos esses detalhes. Então, meu amigo, então minha querida amiga, eu peço com enorme carinho. É novo, é nova, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todos os seus amigos para que eles saibam a real situação e também ativa o sininho de notificações. E se você desejar nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, vem fazer parte da nossa família também lá no Instagram. Entendido aí, meu amigo? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, os 142 reais que muitos estão falando por aí, porém não estão explicando corretamente, é o seguinte, A partir do mês de junho, todos os beneficiários do Bolsa Família irão receber 142 reais. Jefferson, mas eu moro sozinho? Vou explicar sobre isso. Jefferson, mas mora só eu e minha filha? Só eu e meu esposo? Só eu e meu filho? Só tem três pessoas na minha casa? Vamos explicar esses detalhes para todos vocês. Por quê? Porque o governo federal, quando o presidente Lula editou a medida provisória liberando o novo Bolsa Família, ele liberou benefício por benefício. Então, a partir do mês de junho, teremos o Bolsa Família completo. Os pagamentos completos, como os 142, os 600 reais, que é o mínimo, os adicionais de 150 para crianças de 0 a 6 anos e 50 reais para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, como também as gestantes terão direito a esses adicionais de 50 reais, certo? E as nutrizes estão para ser discutidas, ainda para ser votadas lá no plenário. Mas acredito que irá passar também. Entendido? Então, nós vamos entender agora o que a lei diz e quem vai receber o quê, beleza? Principalmente vocês que têm familiares, que têm crianças na família que estão com essa dúvida. Se irão receber os 142 mais o adicional de 150 ou de 50 reais. Não é isso que vocês estão com dúvida? Então, vamos aqui para a tela. Prestem atenção. Pois bem, eu trouxe aí para vocês a lei. Isso aí é a lei que foi publicada pelo presidente Lula. Entendido aí a medida provisória. Então, qual é o primeiro benefício? O primeiro benefício é o benefício de renda de cidadania, que diz o seguinte, no valor de 142 reais destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Entendido aí? Jefferson, então quer dizer que os 142 reais será o primeiro benefício que o governo vai pagar. Isso mesmo. Qual o segundo benefício? Esse aí que vocês vão ver neste slide agora. Vamos lá. Segundo benefício, benefício complementar, que ele é destinado para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, cuja soma dos valores relativos aos benefícios financeiros de que trata o inciso primeiro, ou seja, esse logo aí acima, não é? Os 142 reais, seja inferior a 600, que será calculado pela diferença entre o valor e a referida soma. Ou seja, primeiro benefício, 142 reais. Se na sua casa só mora você, você é uma família unipessoal, você vai receber 142 e o governo complementa com o valor restante, que nós vamos ver logo lá à frente. Jefferson, mas na minha casa são três pessoas. Aí é 142 para cada uma delas. Como não vai atingir os 600, o governo faz o complemento com esse segundo benefício. Entendido aí? Agora, vamos para esse próximo benefício. Vejam aí na tela. É o terceiro. Benefício primeira infância no valor de 150 reais por criança destinado às famílias que possuírem crianças com idade de 0 até 7 anos de idade incompletos. Ou seja, de 0 a 6 anos e 11 meses, 12 meses. Entenderam aí? Então, meu amigo e minha querida amiga, presta atenção. Então, 142, se você não atingir os 600, o governo complementa para que todo mundo receba os 600. Se você tiver criança na sua família, além dos 600, você vai receber mais o adicional desta criança aí. Entendido aí? Ou adolescente, ou gestante. Tá? Quarto benefício é esse que vocês estão vendo aí agora, que é o benefício variável familiar, que vai pagar 50 reais, que é de adicional, para crianças de 7 até 18 anos e também para as gestantes. Entendido aí? Beleza? Agora, vamos para o exemplo bem explicado, que ninguém vai ter dúvida agora. Para você ver se você tem criança na sua família, se você vai receber também a mais o adicional de 150 ou de 50 reais. Certo? Então, vejam aí na tela esse próximo slide. Entenda os 142 reais por cada família. Primeiro exemplo, família unipessoal. Estão vendo aí? Pois bem, família unipessoal. Uma pessoa receberá 600 reais. 600 reais. Você receberá os 142, o governo vai fazer o complemento e você recebe 600 reais. Olha aí como será, logo abaixo. 142 é o que você vai receber, mais o complemento do governo federal, 458, complementar. Que essa pessoa que mora sozinho ou sozinha vai receber 600 reais no mínimo. Agora, se você tem o empréstimo, lembre-se que vai ser descontado o empréstimo. Entendido aí? Beleza? Agora, segundo exemplo. Este próximo aí, família com duas pessoas, tá? Duas pessoas receberá 600 reais mais o adicional de 150 ou de 50 reais. Vamos dar aqui o exemplo. Será duas pessoas vezes o 142. Dá um total de 284 reais, dá um total de 284 reais, certo? Aí o governo vai colocar o segundo benefício, que é o benefício complementar, de mais 316, que vai fazer com que essa família com duas pessoas receba 600 reais. Beleza? Neste exemplo aí, tem uma criança. Vamos dizer que a criança, ela tem ali menos que 6 anos de idade. Ela vai receber, essa família vai receber os 600 mais o adicional de 150 reais. Se no lugar dessa criança aí fosse um adolescente de 12 anos, 13 anos, não é? Essa família iria receber os 600 reais mais o adicional de 50, totalizando 650. Então, o que você tem que levar em consideração? Se mora você e uma criança, 142 para cada um de vocês. O governo complementa para que todo mundo receba 600 reais, certo? E se a criança for menor que 6 anos, mais 150. Se ela for maior do que 7 anos, mais 50 reais. Se for uma gestante que mora na mesma casa, mais 50 reais. Entendido aí? Agora, vamos para o próximo exemplo. Vejam aí na tela. Família com 3 pessoas. 3 pessoas receberá 600 reais também normal. Vai ser, se na sua família só são apenas 3 pessoas, será 600 reais. E se tiver uma criança, um adicional de 150. Se for um jovem, uma criança de 7 até os 18 anos, 50 reais. Nesse exemplo que nós estamos vendo aí na tela. Estão vendo? Que é um pai, uma mãe e uma criancinha de 4 anos. Pois bem, vai ser o quê? 3 vezes 142 reais dá um total de 426. 3 vezes 142, 426. O governo vai complementar para que essa família receba os 600. Mais 174 reais de complementação. Beleza? E como nesta família tem uma criança de 4 anos, essa família vai receber os 600 reais total. Que é os 142 mais o complemento que o governo vai proporcionar. E o adicional de 150 reais por conta desta criancinha aí. Fica um total de 750. Entendeu? Agora, quarto exemplo. Olha aí. Família com 4 pessoas vai receber, prestem atenção, receberá 600 reais. O adicional de 150 reais, se tiver crianças abaixo de 6 anos, mais o adicional de 50 reais. Como ficou esse exemplo aí que nós estamos vendo na tela? Que tem o pai, a mãe e mais duas crianças abaixo de 6 anos. Vamos lá. São 4 pessoas. 4 vezes 142. 568 reais. Então, essa família receberia menos que 600. Aí, o governo vai complementar. Porque o governo disse, olha, todo mundo vai receber 600. Tá? No mínimo, 600. Aí, complementa com 32 reais. Só que, nessa família, tem duas crianças abaixo de 6 anos. Que, no caso, seria mais 150 reais por cada uma dessas crianças. Então, essa família de 4 pessoas com duas crianças com menos de 6 anos vai receber 900 reais de Bolsa Família. 600 reais de Bolsa Família, mais 300 reais de adicional. Entendido? Ah, Jefferson, então, pra que vale os 142 reais? Para esse exemplo agora. Vejam aí na tela. Uma família com 5 pessoas. Estão vendo? 5 pessoas vezes 142. Porque vai ser 142 por cada pessoa. Aí, sim, essa pessoa fará jus aos 142 reais. Por quê? Porque vai receber mais que 600 reais. Olha aí o exemplo. Nessa família tem um pai, a mãe, uma criança de 1 ano, um adolescente de 16 anos e outra criança de 4 anos. Estão vendo aí? Então, 5 vezes 142. Por quê? Porque são 5 pessoas vezes os 142. É igual a 710 reais. Então, essa família, por ter 5 pessoas, vai receber 710 reais. Porém, além das 5 pessoas, ela tem 2 crianças com menos de 6 anos e 1 adolescente de 16 anos. Então, se essa família tem 2 crianças com abaixo de 6 anos, ela vai receber mais 150 reais por cada criança. Um total de 300. Mais 50 reais por o adolescente de 16 anos. Então, essa família vai receber um total de 1.060 reais. Entendido? Agora, vamos para o outro exemplo. Um exemplo de 6 pessoas. Certo? Olha aí. 6 pessoas receberá 142 reais por cada pessoa. Que dá um total de 852 reais. Estão vendo lá embaixo como será o pagamento? Porém, nessa família, nós temos 4 adultos e 2 crianças. Neste caso, 852 reais. Prestem atenção. Mais os 300 reais por cada criança. Dá um total de 1.152 reais. Entenderam aí? 1.152. Por quê? Porque tem 6 pessoas nessa casa. 6 vezes 142, 852. Mas tem 2 crianças abaixo de 6 anos. Que fica um total de 1.152 reais. Ah, Jefferson, mas eu vi em outro canal, eu vi em outra matéria, que se tivermos crianças, uma família de 10 pessoas, se tiver crianças, essas crianças não irão receber o 142. Vai só receber o adicional. Não, não. A lei diz outra coisa, tá? O que a lei diz? Olha aí na tela. Vejam só. Será 142 por pessoa. A lei diz que... Olha lá o inciso primeiro. Benefício de renda de renda de cidadania no valor de 142 reais por integrante destinado a todas as famílias beneficiários do programa Bolsa Família. Então, muito importante. 142 reais por integrante na família. Ela não diz por pessoa maior que 18 anos. Ela não fala isso. E também não tem dizendo nada na lei que é só para... Se tiver criança, a criança não irá receber os 142 reais. Não, não. A lei diz que os 142 reais será por integrante na família, tá? Então, olha aí o que eu coloquei em amarelinho. Será 142 por pessoa. E se tiver criança menor que 7 anos, ou menor que 7 anos, será mais 150 reais. E crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, 50 reais. E também se tiver gestante. A mais nos valores. Entendido aí? Então, volte aqui para mim. Pois bem, prestem atenção. Se na sua família tem uma, duas, três, quatro pessoas, Vocês irão receber no mínimo 600 reais, tá bom? Mas se nela tiver crianças de abaixo de 6 anos, mais 150. 600 mais os 150. Se tiver adolescentes, crianças e adolescentes, ou gestantes, 600 mais os 50 reais. Entendido? Só vai mudar se na sua família tiver mais de 5 pessoas a mais. Por quê? Porque o governo vai pegar essa quantidade de pessoas, vai multiplicar vezes os 142, vai dar aquele valor total, e mais os adicionais, caso essa família tenha crianças. E eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, então quer dizer que na minha família, se tiver no grupo meu familiar, se tiver mais de 5 pessoas a mais, ou mais, eu vou receber 142 por cada pessoa, certo? Certo. 142 por cada pessoa. E se tiver criança de 0 a 6 anos, mais 150 reais por cada criança. Isso mesmo. E se tiver crianças e adolescentes, ou gestantes, de 7 a 18 anos, mais 150 reais em cima dos valores que vocês já irão receber. Entendido? Então, você não pode separar se na sua família tem crianças, ou adolescentes, ou gestantes, abaixo de 6 anos, abaixo de 18 anos, ou então gestantes. Irá receber o adicional a mais. Entendido aí, meu amigo? Então, os 142 reais será por integrante da sua família. E se você tiver criança, adolescente, ou gestante, mais o adicional. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Acredito que ficou bem claro. Então já curte agora, se inscreve em nosso canal, e ativa o sininho de notificações. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu! Fui!